Nessa semana, o cupom elevou a taxa Selic para 14,25% ao ano. Isso significa que você pode conseguir uma remuneração ainda mais vantajosa se você aplicar em investimentos que acompanham a taxa básica de juros, principalmente em relação à poupança, que não aumenta o seu rendimento conforme a taxa básica vai aumentando. Uma das opções são os fundos DI, só que você tem que tomar cuidado com a taxa de administração desses fundos. Eles aplicam em investimentos que acompanham a taxa DI, que é uma taxa que fica muito próxima à Selic. Mas alguns têm taxas que chegam a 5% ao ano, que são extremamente desvantajosas. Então busque aqueles fundos que cobram taxas inferiores a 2%, porque aí você não vai perder de outras aplicações que também são bem conservadoras e acompanham a taxa Selic. Outra opção são os CDBs. Daí você deve procurar os CDBs que remuneram um percentual alto do DI. Alguns chegam a oferecer uma remuneração de 100% da taxa DI, mas nesse caso você deve procurar mais os bancos médios. Eles podem ter um risco maior, mas se você investir até 250 mil reais, você tem a cobertura do FGC. Então se o banco quebrar, você consegue ter o reembolso do que você investiu. A terceira opção seria o Tesouro Selic, que é o título público que acompanha a variação da taxa Selic. Nesse caso você deve buscar uma corretora que não cobre uma taxa de administração muito alta, porque algumas chegam a nem cobrar a taxa. E o Tesouro Selic vai acompanhar exatamente a variação da taxa Selic. Então diferente das opções anteriores, ele vai te dar a Selic mesmo, já descontado o imposto de renda. Mas nas outras opções você deve prestar atenção qual que é a remuneração oferecida, qual que é a taxa cobrada. E você deve avaliar tudo isso para ver qual das três opções pode ser melhor para você, de acordo com o que você conseguir, por exemplo, no seu banco. Então preste atenção nisso, veja todo o seu rendimento líquido, sem o imposto, sem as taxas, para ver qual opção pode ser melhor para você. Tchau. 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 Tchau.